Tempo, 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 mostra o meu aparento Já fui bebê, já foi bebê Já fui até barriga da minha mãe antes de nascer Tempo, 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 tempo Mostra o meu aparento Já fui bebê, já foi bebê Já fui até barriga da minha mãe antes de nascer Tempo contém horas, dias, meses, anos, séculos O tempo não para de correr O ontem já passou e o amanhã ainda vai acontecer É no presente que sente que a gente se diverte e faz acontecer O passado é lembrar, o futuro sonhar E o presente é o tempo de viver O passado lembrar, o futuro sonhar E o presente é o tempo de viver O passado é o tempo de viver A CIDADE NO BRASIL